A pergunta é, qual sua opinião sobre homossexualidade? Esse é um problema muito grande no nosso meio, nós estamos atrás da opinião de pessoas, eu preciso dizer para você que pouco importa a minha opinião, você pode ter essa opinião sobre a homoafetividade, mas a tua opinião não é a verdade, nós deveríamos estar atrás da verdade, o que Deus diz sobre a homoafetividade, o que a palavra diz sobre a homoafetividade e olhando para a palavra, nós percebemos claramente o que Deus pensa e o que Ele diz sobre a homoafetividade e eu quero ler um texto com vocês para fundamentar o que eu vou dizer, que está em Romanos no capítulo 1 versículo 25, quando a palavra diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas de seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Portanto, o que a palavra está dizendo de maneira muito clara para nós, é que a homoafetividade é uma liberação divina de acordo com a nossa supressão da verdade, com o nosso abandono da verdade, então Deus entrega a humanidade a seus próprios desejos, para que os seus próprios desejos destruam uns aos outros, como manifestação da ira de Deus. Portanto, é muito importante que a partir da palavra nós entendamos e compreendamos que homoafetividade, primeiro, não é crime segundo, não é doença, mas de acordo com a palavra, a prática homoafetivo é pecado e aquele que crê deve buscar agradar a Deus em tudo, portanto, lutar contra essa tentação que talvez, enfim, aprisione você. Mas como tantas outras tentações, você foi chamado para, em Cristo, vencer essas tentações. Isso eu não quero dizer que você vai ser curado dessas tentações, talvez não. Talvez você passe o resto da tua vida amando a Deus, servindo a Ele e ainda assim sentindo desejo por pessoas do mesmo sexo. Agora, o convite da palavra é que você tema a Deus, ame a Deus mais do que a si próprio, mais do que os seus desejos e amando a Deus, você então renuncia os seus desejos para agradá-lo em tudo e viver de acordo com a sua palavra, compreendendo então que Deus reprova a prática homoafetiva. Nisso, é muito importante que você saiba que Deus não reprova propriamente o homossexual, Ele reprova a sua prática. Portanto, você que tem problemas nessa área ou em qualquer outra área que não seja apenas a homoafetividade, a imoralidade, pornografia e coisas do tipo, é bem importante que você saiba que uma vez que você se arrepender da prática pecaminosa, Deus mesmo te fortalecerá. E Ele promete que, caminhando em fé, com o rosto descoberto, você experimentará a cada dia uma glória maior. Portanto, não tenha vergonha das suas lutas, mas clame a Deus por socorro e ajuda, porque Ele te ama e Ele há de te socorrer e te ajudar se você então se arrepender da sua prática pecaminosa. Tchau, tchau.